Oi gente, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais uma das nossas aulas. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as três coisas mais importantes que o homem precisa para ser feliz. E depois de ouvir a opinião de muitos homens e mulheres, eu confirmei o que Steve Harvey afirma nos seus livros. E a maior queixa das mulheres é que elas não estão mais tendo acesso àquilo que torna os homens mais bonitos, românticos e especiais para elas. E a maior queixa dos homens é que eles também não estão mais tendo acesso àquilo que torna as mulheres mais bonitas, especiais e torna mulheres para eles. E olha que interessante a gente pensa nisso. Esse é um dos segredinhos bem importantes que depois que você descobre, você começa a mudar a forma de pensar sobre eles. E agora com imensa gratidão que eu compartilho mais desse conhecimento com você, que é as três coisas que o homem precisa para ser feliz. E olha como os homens eles são simples, né meninas? Enquanto a gente precisa de um montão de coisa para que a gente esteja satisfeita, para que a gente esteja feliz. E algumas vezes a gente tem que concordar com eles que nós somos um bicho complicado sim. Nós precisamos de uma porção de coisas e esperamos que ele faça todas essas coisas. Mesmo que o pobre coitado não tenha ideia do que queríamos. Ou seja, quando nós exigimos dele alguma coisa dois minutos atrás e de repente isso vira algo completamente diferente, eles nos entendem, sabem que nós somos assim e eles tentam se adaptar. Coitados, mas a maioria não consegue. Para uma mulher ficar satisfeita, ela precisaria de quatro homens diferentes. E eu vou te explicar isso melhor. E na linguagem dos homens, para nós sermos felizes, nós precisaríamos de quatro homens diferentes em um só. Nós precisaríamos de um mais velho, um bem feio, um atleta sexual e um gay. O homem mais velho, ele vai sentar com você no sofá, ele vai comprar presentes para te agradar. Ele vai te dar os braços, palavras de consolo. E ele não espera fazer sexo com você. Você sabe por quê? Porque ele já desistiu disso há faz tempo. Então dele você vai ter segurança. E agora, o homem bem feio, ele faz qualquer coisa para você. Ele pega as crianças na escola, faz compras de última hora, lava o seu carro nos finais de semana, ele toma conta das crianças e do gato quando nós viajamos. Então ele faz tudo o que você precisa fazer, porque ele está felicíssimo por ter uma mulher tão bonita como você, dá atenção a ele. Dele você obtém tempo livre para você mesma, já que ele faz tudo o que você precisaria fazer. E agora o atleta sexual. Bem meninas, esse você já sabe o que vai conseguir com ele. Ele é fortão, não é muito esperto, então não dá para conversar com ele, mas ele tem músculos até saindo pelas orelhas. E quando você vê ele, você já sabe que ele vai resolver determinados tipos de problemas na sua vida. E não vai ser muito sacrifício para ele. E ele vai ficar contentíssimo, improvise para você. O sexo animal. E é isso que você vai ser. E agora o cara gay. Alguém que vai fazer compras com você, fazer comentários sobre os presentinhos que o cara mais velho te deu, e saber para onde você mandou o cara feio ir. E ainda, o que você fez com o atleta sexual na noite anterior. Então o cara gay vai ser aquele cara que você vai ter todas as conversas do mundo. Mas combinar esses quatro homens em um só, tenha dó, não é mesmo? Isso é impossível. E eles reconhecem e tentam se adaptar. Mas no geral, coitados, eles não conseguem. E agora eu quero te contar mais alguns segredos sobre eles. E dando continuidade ao que eu venho falando, os homens são criaturas muito simples. E por isso, as três coisas mais importantes que um homem precisa para ser feliz é a do nosso apoio, da lealdade e da cerejinha. Isso mesmo. Os homens precisam de sexo. E são essas três coisinhas e ponto. Essas três necessidades, elas nunca mudam, diferente de nós. E quando a gente descobre que para fazer um homem feliz, ele precisa apenas dessas três coisas, a nossa vida fica muito mais leve. Nos libertando e retirando aquelas crenças que estavam impedindo de sermos felizes com os nossos companheiros. E vamos combinar, né, gente? Amor e apoio são coisas que nós damos assim, de uma forma nata e espontânea. Então, isso vem ao natural. E se você ama esse homem a ponto de dar isso para ele, eu acho que você também ama ele a ponto de dar intimidade a ele. E eu sei muito bem que para muitas mulheres isso é mais difícil, mas se você usar técnicas e praticar, eu tenho certeza que você vai conseguir. E essas três coisas são as essenciais. O nosso apoio, ele é essencial. Ele precisa de alguém que apoie, que esteja ao lado dele, dizendo bravo em qualquer circunstância. Um homem, ele precisa de provações e de se sentir rei, mesmo que ele não seja rei coisa nenhuma. E agora eu vou te esclarecer melhor. Na mente de um homem, quando ele sai de casa pela manhã para trabalhar ou fazer qualquer outra atividade, tem um mundo inteiro lá fora querendo derrubar. Seja ele rico, pobre, branco ou negro. E quando um homem sai de casa, é como se ele estivesse indo para uma batalha. Então, pode ser algo que ele não consiga controlar ou apenas um pensamento dele. Quando ele sai, ele fica ali pensando que alguém pode entrar na casa dele na sua ausência e tomar ou destruir tudo o que ele conquistou com tanto esforço. Ou seja, os homens, eles estão sempre em alerta para defender a si mesmo e tudo aquilo que ele conquistou. Então, quando ele chega em casa, ele quer baixar a guarda. E a única coisa que ele quer ouvir é E ele vai se sentir como um rei, mesmo que ele não haja assim. E quanto mais você fizer um homem se sentir especial, mais ele vai fazer para você. A matemática é simples, é a lei da atração. Você dá e recebe de volta. E essa é a lasquinha de apoio e encorajamento que faz com que o seu homem faça mais e mais para você. E mesmo que eles sejam secos, eles gostam de mim. Então, experimente e diga para ele Nossa, como você é forte. É tudo o que eu preciso. E você vai conseguir tudo o que você quer ver. E a segunda coisa que ele precisa é a lealdade. E não vamos esquecer que o amor de um homem é completamente diferente do amor de uma mulher, né, gente? Como nós já vimos, o amor feminino, por sua vez, ele é emocional. Ele é sincero, acalentador, doce, gentil, compreensivo. Dá até para pegar na mão de tão concreto que é. E quando nós amamos, nós somos leais para o nosso homem. E para ele, amor é lealdade. E é por meio dela que eles querem que nós demonstramos o nosso amor por ele. Então, aconteça o que acontecer, nós estejamos ao lado dele. Mesmo que ele seja demitido, nós não iremos mandar ele embora por causa disso. E na frente das nossas amigas, a frase que ele mais quer ouvir é Esse aqui é o meu homem e, nessa hora, pode entrar na sala. George Cooler, Brad Pitt ou Reinaldo Genechini, com um bolso cheio de dinheiro, com aquele sorriso no rosto, todo cheio de charme. Ele quer que você pegue na mão dele e proclame, do fundo do seu coração. Esse aqui é o meu homem e ele é tudo para mim. E é isso que eles querem. Entenderam? Para um homem, amor e lealdade andam juntos. E agora, a terceira necessidade, a mais esperada de todas. A cerejinha. Gostaram do nome, não é mesmo? Pois é, mas agora a gente vai esquecer todas essas firulas e vamos para a série. Os homens, eles querem e eles adoram sexo. Para os homens, não há nada que se compare ao sexo. Nada é mais desejado, com tanto ímpido e tanta frequência como o sexo. Eles podem ficar sem suas casas, sem seus empregos, sem o seu carro lindo. Mas a coisa que mais eles nos pedem é que não privamos da cerejinha do bolo. E bem, meninas, eles não se ligam em mais nada, mas eles precisam da cerejinha. Ele tem que estar ligado fisicamente na mulher que ele ama. Essa mulher que é leal e o apoia. E para eles, quer dizer sexo. E todo aquele lance de conversa, carícia, mãos dadas e fazer tudo, isso é importante para nós. E por isso, eu quero te chamar para um ponto bem importante. Minha amiga, você tem um poder muito forte nas suas mãos, que é a cerejinha do bolo. E se você usar esse poder com sabedoria, você vai ter tudo desse homem. E nós precisamos entender que para um homem ter uma relação efetiva com uma mulher é através do sexo. É a forma dele se conectar, recarregar a bateria e depois se reconectar novamente. E não existe um homem que não seja assim. E você pode perguntar para qualquer um deles. E se um homem falar para você que sexo não é importante numa relação, eis aí um mentiroso. Então, cuidado. Ou se você conhece alguém que seja assim, algum homem que seja assim, então, minha amiga, você leva ele agora para o Instituto de Pesquisa, porque ele se trata de um caso raro. Saiba que os homens precisam de sexo como nós precisamos de ar para respirar. Porque eles têm muita testosterona e isso faz parte da natureza deles. E agora eu quero falar algo muito importante para você. Se você deixar o seu homem sem sexo por um período, digamos que seja mais ou menos por um mês, ele vai tentar encontrar sexo em outro lugar. Só tem uma exceção. Se você estiver grávida do filho dele. Porque os homens, eles são feitos de lealdade e de apoio. Só que eles não sobrevivem sem sexo. E se você tiver que ficar de molho durante uma semana, ele vai entender se ele te ama. Mas atenção, se ele não se sentir incomodado e se ele não tentar chegar perto da cerejinha dele, hum, isso é um sinal de que tem uma outra cerejinha circulando por aí. Cuidado. Agora, se ele se mostrar ligado em você e você estiver fazendo o corpo mole e racionando a cerejinha dele, e se algo mudou entre vocês nessa questão em relação à época que vocês começaram a namorar, Bem, minha amiga, ele não vai demorar muito tempo para encontrar uma solução do problema dele. E acreditem, ele pode continuar falando, essa é a minha namorada, mas enquanto isso ele vai dar sinal verde para uma outra mulher que estiver ali na fila, esperando para dar a ele o que tanto ele precisa e quer, que é a cerejinha do bolo. E eu quero que você não me entenda mal. Eles não são os gorilas selvagens, não é isso que eu quero dizer. E eles conseguem sim entender circunstâncias, como pode haver um bebê novo, ou o médico pode declarar que vai haver uma quarentena por algumas semanas, ou você pode estar na TPM, onde os hormônios eles estão na flor da pele e é natural que nós puxamos as rédeas. Nós só temos que ter cuidado para que essas desculpas elas não se estendam eternamente. Faça o teste você mesma. E agora eu quero que você entenda uma coisa. Eu não estou defendendo esse sujeito, que aliás eu nem conheço. Mas hoje eu consigo entender a lógica dele. E esse é o meu objetivo aqui, que você também entenda a lógica deles. E agora uma dica de ouro. Procure enxergar como está a outra pessoa e diga a ele que você também teve um dia duro de trabalho e que aprecie a uma participação maior dele nas tarefas domésticas, para que a noite ela transcorra com mais tranquilidade. E é isso que ele deve fazer. Então se você cozinhar, que ele lave a louça. Se você arrumar o uniforme das crianças, que ele olhe o dever de casa. E se você colocar as crianças para dormir, peça a ele com jeitinho, para que vá arrumando a cama, nos lençóis gostosos, preparando um banho morno, talvez uma taça de vinho, ou qualquer outra coisa que convença você que ele quer fazer sexo com a mulher que ele ama e que não é só para relaxar. E agora eu quero compartilhar mais uma informação muito importante com você. O ato sexual é a conexão energética mais forte de amor que pode existir entre um homem e uma mulher. E é a troca de energia mais linda e pura, no entanto que nós concebemos uma vida. E essa energia, ela fica no corpo da outra pessoa durante sete dias. E por isso, que a nossa cerejinha, ela é muito valiosa. E agora, vamos para o exercício de hoje? Exercício de número 1. Conforme eu venho falando, evite olhar o noticiário antes de dormir. Evite levar as tragédias do mundo para o seu sono. Refaça os exercícios das aulas anteriores, continue evitando de reclamar, continue fazendo o exercício do espelho todas as manhãs e agradeça pela melhor coisa que aconteceu no dia de hoje. E se você quer uma dica de meditação, faça a Meditação da Noite da nossa amiga Louise Hay. Eu vou deixar o link aqui embaixo, ou você pode localizar diretamente do YouTube. Meditação da Noite Louise Hay. Terceiro, continue fazendo a Meditação de Cura. Você pode curar a sua vida também da nossa amiga Louise Hay, que eu indiquei nas aulas anteriores. E bem, meninas, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Lembre-se de deixar o seu comentário para a nossa comunidade. A sua avaliação é muito importante para o desenvolvimento desse trabalho. Eu vou ficando, então, por aqui. Um super beijo afetuoso no seu coração. E até o nosso próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho